Opa, fala guys, tudo bem com vocês? Meu nome é o América X, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal incrível que eu faço com muito amor e muito carinho pra você aí. Eu e minha mãe estamos hoje na Store Outlet e bora, vamos ver muita coisa agora pra esse final de ano. Não se esquece de ativar o sininho porque não tá chegando conteúdo pra vocês, de se inscrever, de deixar aquele like e aquele comentário que é muito importante pra gente entender o que vocês querem de conteúdo, se vocês estão gostando, se não estão. Então, partiu o vídeo Store Outlet porque tá bacana demais, tem muita coisa. É isso aí, em 3, 2, 1, roda, editor! Seguinte, hein, galerinha, toda vez que vocês forem vir aqui na Store, dá uma olhadinha no Instagram deles, porque eles estão sempre atualizando lá qual é a promoção, porque às vezes de uma semana pra outra, de um dia pra outro, eles mudam e tem uma nova promoção. Só que sempre que eu vejo tá rolando alguma coisa. Mas dá uma olhadinha lá, aqui ó, no dia de hoje que eu estou vindo, eu vou mostrar de partir pra vocês aí, mas ó, 50% de desconto em algumas categorias e 20% na loja inteira, tá? Se você já vai ter os 50, não vai ser cumulativo, não vão ser 70%, tá? Ou é 20 ou é 50, beleza? Olha aqui, por exemplo, camiseta masculina, alquimia, caribian, tie-dye, long island, fatal surf, tudo com 50%, cueca, calcinha, meia, aí não importa a marca, tá? Bermuda jeans das marcas EXO e Mossize e saias curtas femininas, tudo com 50%, o resto 20% na loja inteira. Gel Light tá saindo 2,99, 2,99 aqui é no 36 masculino, tá? Então ainda bem pequenininho. Vocês já sabem que tem que colocar 20% de desconto aí, 2,99 da Calvin, Calvin Klein, tá? Olha só da reserva, 259, que coisa mais linda. Colt aqui, 159, 159 menos os 20%, deixa eu tentar mostrar mais alguma coisa, Schultz, olha esse aqui da Schultz, que coisa mais linda. E leve, galera, vou falar leve, 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 200 reais, 199 menos os 20%, tá? 259, com menos 20%, tipo Oxford, tá saindo, ô droga, 289, tá? É isso mesmo? Acho que é isso. É, 200, é 239, na verdade, 239 esse aqui. Tem mais da Colt aqui, ó, 159 menos 20%, tem botinha assim, ó, 359, reserva, acostamento aqui, ó, de courinho. Deixa eu ver se tem preço. Ah, 229, galera, 229 do acostamento menos os 20%. Mr. Cat, ó, vai sair 80 reais, tem mais cores, tá? Ó, a quantidade de cores do Mr. Cat aqui, tudo o mesmo valor. Olha essa bota aqui, bem grande, tá, ó, 359 da marca reserva. Isso tá no 43, ó, tem bastante numeração grande também, se você tá procurando. Ó, reserva aqui, ó, 259. Da Redley aqui, ó, no laranja, 159. Galera, aqui na parte de biquínis, tá? A maioria vai tá 109, 100, tem maiô ali, é, tem maiô da Companhia Marítima, que tá 149, né, mãe? Aquele que a gente viu. É, 149, eu até mostrei na live pra vocês, agora eu já não sei onde tá mais. Mas tá mais ou menos essa faixa de preço, tá? Cento e pouquinhos maiôs, 129, 149. Tem Companhia Marítima aqui, tem Vestem, e aí vai sair tudo com 20% de desconto. E tem os biquínis 109 da Vestem aqui, ó. Tem vários, ó, que a minha mãe separou. Todos detalhados, ó, cheios de detalhes. E aí tudo com 20%. Esse já é um 99 que a minha mãe pegou aqui. Esse é, esse é da Companhia Marítima, por isso que é mais caro, o 199. 9,9, tem mais barato, menos 20%, vai sair 80 reais esse azul, ó, o conjuntinho, tá? E ele é da Lycra, ó. Salinas, o nome da marca, e o tecido é Lycra. Esse aqui é 109 da Vestem. Aqui também 109 Vestem. Galera, olha o tamanho dessas araras aqui, ó, de calça. E aqui a gente tá só no feminino, tá? Igual essa daqui, tem do outro lado. Então, uma, duas, três, quatro partes desse mesmo jeito, tá? Então é muita calça. Eu vou mostrar uma coisa ou outra pra vocês. 249 da Dudalina. A maioria da Dudalina vai ser esse valor, tá? Tudo vocês vão colocando 20% de desconto. Aqui, ó, da Levis, tá saindo 259, tá? Fórum, 229 a calça. Skinny, aqui, Skinny Levis, tá saindo 259. Aqui da Jimmy, tá saindo 159. Olha que bonitona. Bem diferente. E, é isto. Lança Perfume, ó, 159. Tem várias outras da Lança Perfume, enfim. Colt, aqui, ó. 229. Tem Triton. Da Triton tá saindo 199, menos os 20. Ó, eu vi várias coisinhas aqui no feminino, galera. Por exemplo, 69,90 da Mizuno, o refletivo aqui, o símbolo, o logo. 69 tem mais os 20% de desconto, tá? Guess, ó, 89. Olha essa camiseta que eu vi aqui, ó, da NBA, só que no feminino. Ela é toda detalhada. Isso aqui é todo texturizado. E tem aqui, ó, de emborrachado também. Tá saindo 89. E você ainda tem os 20%, tá? E uma coisa muito diferente que eu achei, que eu tô pensando em levar pra mim, é isso aqui. Lacoste Sport, galera. Olha essa camiseta pra ir pra academia. Nu! Tá saindo 109. Você vai ter 20% de desconto. Tô pensando muito em levar essa aqui, hein. É muito linda. Muito, 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 muito. Olha o tamanho, galera, dessas araras. Olha que gigantesca até lá no final. São uma, duas, três, quatro do masculino. Então, bora ver uma coisinha ou outra, porque a maioria da mesma marca vai ser o mesmo valor, tá? Triton aqui, ó. 219. Vocês vão botando desconto aí, tá? Os 20%. 219. Vem com essa cordinha que parece um cadarço, ó. Escrito Triton. Pra você amarrar. Bacana demais. Vi aqui também coca. Tá saindo os 219. Se eu não me engano, eu tinha visto alguma coisa da Guess. Guess. Aqui, ó. Calça da Guess. 159 reais, menos os 20%. Como eu falei pra vocês, por exemplo, meia. Também está com 50% de desconto. Então, ó, de 29 com três pares, vai sair 15 reais. Essa marca é muito bacana, tá, galera? Eu comprei meia deles. Eu amei. Eu sou catzinha. A qualidade dela é muito boa. Bora de partir dois de vestido, mãe? Minha mãe separou várias coisas lindas pro final de ano de vocês aí, tá? Primeira coisa, manda aquele beijão pra eles. Beijão, que eu quero ver vocês dando like aqui, ó, pra minha mãe. Tá lindinho. Olha da Hering, olha os detalhes desse vestido. 149,90. Você vai ter aí os 20%, tá? Olha os detalhes. Aquele ali é da Triton, tá, galera? Aí tá saindo 199. E você vai ter ainda o desconto aí. Ele tem abertura aqui nas laterais. E ele tem forro, mãe? Eu acho que não, né? Porque ele não é muito transparente. Beleza. Ah, tem um elástico atrás pra deixar mais acinturado. O próximo que a gente pegou aqui... Ah, não, 190. Eu acho que eu falei que ia ficar 160, né? 199 menos o 100%. Aí o próximo que a gente pegou aqui é morena rosa. Macacão, tá, galera? Morena rosa. Com aquele... Tipo, pra fora do ombro. Aquela meio manga, mas não é uma manga exatamente, né? 249. 249 menos o desconto aí, tá? Lindo, lindo, lindo. De que marca é que é isso aqui mesmo? Summer. Summer. Mas tá sem preço, né? Pelo jeito. Galera, eu já vou verificar o preço daquele macacão ali... Aquele macaquinho pra vocês preto, tá, da Summer. Mas eu vou ter que ir lá no caixa. Ó, 149,90. Olha como que ele é aqui, ó. Acho que dá pra ter uma noção. É que ele é transpassado aqui em cima. Aí fica... Ó. Ele tem essa saia mais longa. Um vestido. Beleza. Esses aqui são legais agora pro final de ano, né? Ó, coach. 149,90. 149,90. Mais o desconto tão lá. E esse aqui... Galera, esse aqui é da... Canal. Marca Canal. Legal demais. 149, ó. Até aqui ele tem um forro. 149, menos os 20. Bacana demais também aí pro seu final de ano. Olha esse conjunto que legal. Tá, o 89,90, galera. Vem o balde de pipoca. Isso aqui pra você colocar no seu colo, que é uma almofada. O balde de pipoca e o copo aqui dentro com o canudo. Saindo... 89,90. Legal demais. E isso aqui também, achadinho, ó. 99 reais do Papai Noel. Coisa mais linda. Ele é muito detalhado. Ele vai sair por 80 reais esse aqui. Tá muito bom o preço. Tem Crocs aqui, da marca mesmo. Crocs, tá, galera? 169. Esse tem de 129. Lembrando que você vai ter os 20%, tá? Então vai ficar com um valor bem bacana. Deixa eu ver se tem mais algum preço aqui. Esse de baixo deve estar o mesmo valor desse de cima. 129, tá? Também bem detalhado, ó. E tem esses rosas bem grandes. Que também são... Deixa eu ver se é da Crocs mesmo. É, da Crocs mesmo. É 79,90. Só tem numeração bem grande isso aqui, rosa, tá? Aquele macaquinho que a gente mostrou pra vocês, que era da... Qual que era a marca mesmo? Essa marca aqui, ó, galera. Summer. Summer. 209, tá? Menos os 20%. Aí aqui eles já colocam, ó, 34, 35, 36, 37 ali, 38 e assim vai, tá? Olha esse Geolite que diferente. Que lindo! Oh, meu Deus! 359, tá, galera? Aqui tá uma numeração bem pequena ainda. 359 você ainda vai ter o desconto. Vocês vão botando aí. Esse aqui eu nunca tinha visto pessoalmente não, tá, galera? Bem diferente. Esse aqui eu não sei qual que é o modelo dele. Enfim, 599. 599 você vai ter aí. Ele é Geolite, ele tem a tecnologia Geolite, mas eu não sei qual que é o modelo específico dele, não. Também ainda bem no pequeno. Mas você vai ter ainda aí o desconto. Steve Madden tá saindo por 399, tá? Steve Madden. Achei também... Ó o Nikezão lá em cima. Olha só. 359. Nike Renew. Olha só que bacana. E aí você ainda vai ter o desconto. Vocês vão fazendo aí os cálculos. Achei esse outro Steve Madden, mas eu não achei o preço dele não, galera. Mas olha que bacana. Uma pegada meio antiga, né? Maravilhoso demais. Gostei. Galera, minha mãe tá separando agora camisetas masculinas pra vocês. Só que tem tanta coisa. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho das araras de camisetas. A gente fica meio perdida. E bora lá pra parte 2 de camisetas masculinas, tá? Então estamos no vídeo 2. Se você não viu o vídeo 1, termina de ver esse aqui. Depois vai lá ver o outro, porque teve camisetas lá no outro que não... Até marcas, às vezes, que no outro teve e que aqui não tem e vice-versa. Marca aqui, ó. Onel, tá? Marca Surfwear. R$ 89,90. Eu achei linda demais essa camiseta. Ó, os detalhes, tá? A Prove. Aqui tem muita coisa da Prove. Desde acessórios, tem shoulder, tem touca. Tem um monte de coisa da Prove. Se você gosta da Prove, pode vir pra cá, corre. Tá? Ó, R$ 89,90 a camiseta. Tem tamanho grande. Essa XL, tá? Cavaleira aqui. Tá saindo R$ 99,00. Então vai ser R$ 80,00. Bordadinha ali. Eco. Ó, R$ 79,90. Olha que bacana os detalhes, tá? Muito legal a malha. Aqui, NBA, de novo. Pegamos várias da NBA, porque tava linda demais. Tá tudo o mesmo valor, tá? R$ 99,90. Então vai sair tudo R$ 80,00 as da NBA. Aqui, ó. Tudo o mesmo valor, ó. Tá vendo, ó? R$ 99,00 Bulls. Todas tem o detalhezinho embaixo. Todas elas são bem detalhadas. Gas aqui, ó. R$ 79,90. A maioria da Gas vai ser o mesmo valor. Pegamos aqui Starter. Tá saindo R$ 99,00, tá, galera? Ah, tem um detalhe aqui, ó. Bordado, tá? E aqui R$ 49,90. Polo Weir também, tá? Isso tudo menos os 100%. Galera. A gente pegou dois exemplos das camisetas que estão com 50% de desconto. Que eram da Fatal, Long Island, enfim. Aí aqui, ó. Fatal. R$ 59,90 a camiseta. Vai ter os 50% de desconto, tá? Aqui Long Island também. Tá saindo por R$ 69,90. Tem tamanhos bem grandes, como vocês podem reparar, tá? Ó, vou passando pra vocês verem, galera. Tem Wrangler, tem Polo Weir. Aí tem todas as marcas aqui, em volta da loja todinha. Tem todas as marcas que eles têm na loja. Como ali tá escrito, ó. Por exemplo, HD, Eco, Onel, Osclin, Forum, tá? Aqui eu já falei pra vocês. Surfly, Levis, Aeropostale, Colt, Triton, Cavaleira, Duda Lina. Forum eu já falei. Ó lá, Versace. Tem algumas coisas da Versace. Bem pouquinho, mas tem. Morena Rosa, TVZ, Lança Perfume. Muita coisa, muita coisa, tá, galera? Olha esse vestido Versace aqui, que lindo. R$ 5,99, hein? Meu Deus, que caimento, que tecido maravilhoso. Vocês não estão entendendo. Ó, só um exemplo pra vocês aqui. Esse vestido, ó. Ele custava R$ 6.000 e pouco. Tá por R$ 999. R$ 999 é caro? Nem todo mundo vai ter dinheiro pra pagar R$ 1.000 num vestido. Mas ele custava aí R$ 6.000 e pouco, tá, galera? Eu acho que ele tá mais barato esse aqui. Tá R$ 899 esse aqui. Eu não sei quanto que ele custava. Ele custava... Acho que era R$ 3.700, alguma coisa assim. O vestido aqui, por exemplo, da Versace também. Ele custava R$ 4.000 e pouco. Ele tá saindo por R$ 1.000. Mas ele custava R$ 4.900. Aqui, galera, bermudas masculinas. Olha só. O Exo tá com 50% de desconto. Então vai ser R$ 55 esse jeans aqui masculino. Olha que bacana. Aí aqui, ó. Levels Jeans. Tá saindo R$ 99. É com bolso alfaiataria, tá? Bem bacana aí pra dar de presente. E aqui, Hering. Custava R$ 100 e pouquinho. Ele foi pra R$ 89,90. E você vai ter 20% de desconto aí. Muito bacana esse aqui. Bem alternativão. Aqui, galera. Minha mãe separou saias, tá? Curtas. Porque tem 50% de desconto. Do Dalina essa. R$ 219. Então vai sair R$ 110 a saia do Dalina. Toda detalhada, tá, galera? Aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Charry. Alguma coisa assim. É R$ 119 também. Tudo 50%, tá? Tudo que a gente mostrar aqui de saia. E é os 50% que você vai botar em cima desse valor. R$ 89,90 da Classic. Aqui, Summer. Tá saindo R$ 89,90. Menos os 50%. Vai ficar R$ 45,00 isso aqui, tá, galera? Lança Perfume aqui, ó. R$ 89,00 da Lança Perfume também. Olha, detalhada aqui essa parte aqui. Nossa, ela é tipo um neoprene, né? Ela parece um neoprene. Não sei se chega a ser... Porque o neoprene, ele é bem grosso. Esse aqui até que é grosso, sim. Sai R$ 89,90 menos 50%. Galera, bom demais. R$ 89,90 também da Summer. É aquela que tem a... Aquela abertura aqui na lateral que tá super em alta. R$ 89,90. É tipo um courinho. Ela não chega a ser um courinho, é um tecido diferente. Bem bacana essa. Que tamanho que é esse? Deixa eu ver se dá pra eu provar. Tamanho M. Eu acho que não vai me servir, não. Aqui, ó. Morena rosa. R$ 149,90. Aí pro final de ano, né, mãe? Branquinho. R$ 149,90 menos 50%. Ah, o detalhe aqui, ó. Aqui, galera, são shorts masculinos também. Mas são mais curtos do que aqueles ali que são estilo surfwear, tá? Aí tá tudo na faixa aí, ó. Da Surflight tá tudo R$ 9,90. Tem muita estampa diferente, tá? Ó, essa aqui, por exemplo, tá R$ 49,90. Tá? Então tem vários preços. Tem, ó. Assim, mais desenhadão. R$ 7,9,90. Vamos ver. Esse aqui, se eu não me engano, é da Ehring e tá R$ 89,90. Deixa eu ver quanto que tá esse aqui. TNG, ó. R$ 39,90 é da TNG. Tem bastante coisa, tá, galera? Ó, Surflight aqui, R$ 99,00. Ah, tem da REST aqui também. Vamos ver quanto que tá o da REST. Que normalmente a maioria da mesma marca é o mesmo valor. Ó, R$ 79,90 da REST. Aqui minha mãe pegou shortinhos feminino, tá? R$ 39,90. Bem bacana. Estão todos R$ 39,00? Todos R$ 39,00, então, galera. É, todos R$ 39,00. Eu tinha visto aquela hora ali. Aqui, galerinha, vamos de parte do ex de camisetinhas femininas. Aqui a gente só pegou duas marcas. A gente vai mostrar outras marcas, tá? R$ 99,00 da Coach. Ela tem ombreira, ó. Dá pra ver? Tipo um... Um pouquinho mais longa do que um cropped, né? Mas muito bonito. Caneladinho, com a gola meio alta. R$ 79,90 da Forum. Tudo isso vocês vão botando aqueles 20% maroto de desconto, tá? Olha lá. R$ 79,90 da Forum também. Bem bonita. R$ 89,90 da Coach, a última. Bora de parte 2 de vestidos, tá? Esses aqui tudo mais levinhos. Uma coisa... Uma pegada mais verão ali. Você pode ir numa praia, por exemplo. Bem bacana. R$ 149,90. Olha de que marca que é isso aqui, galera. Animali. Incrível demais. Animali tá animal, né, mãe? Que piadinha ruim. Que piadinha ruim. Mas tudo bem. Água viva. Mas eu não sei quanto que tá isso aqui, mãe. Tá sem preço. Também bem verãozão aquele ali. Triton R$ 149,90. Ele tem ombreira, se você reparar. O resto ali é todo liso. Bacana demais também. Esse outro aqui, eu acho que é da... Da mesma marca. É, da Triton. R$ 149,90. Olha que legal. O branco já não é da Triton. É da Colt, ó. R$ 149,90. Muito bacana também. Esse aqui, ó. Não tem abertura na lateral embaixo. Ah, ele tem uma abertura atrás, tá? Bacana demais. E esse aqui, eu achei um... Charme. Não é a minha cara, mas acho muito lindo. R$ 399,90. Ele é dessa marca aqui, ó. É... S Club, ó. Tá saindo R$ 399,00. Vocês botam aí os vintão. Aqui, galera, ó. Essa American Eagle, eu não conhecia. R$ 7,990, ó. Tem umas marcas aqui bem diferentes, às vezes importadas. Aqui, galera, ó. O custo tem de várias marcas diferentes. Tem carreira, por exemplo. Tá saindo na faixa de R$ 320,00, mais ou menos. Tem vários deles, tá? Vários modelos diferentes. Esses aqui de cima também são deles. Tem, por exemplo, o do Boss. Que é bem parecido com esse que eu tô, ó. Tá saindo R$ 7,99. Você vai ter os vinte por cento, tá? Aí tem também, por exemplo, o Givenchy, tá saindo R$ 399,00 esse aqui, tá? Mark Jacobs, ó. Por exemplo, aqui também. Ó, R$ 249,00. E nessa unidade eles têm esse balcão aqui com várias coisas, assim, de acessórios. Por exemplo, capinha da Svarovski. Olha que legal, R$ 99,00. É cheio de brilhos. Tem, por exemplo, Svarovski aqui também a pulseirinha. Isso aqui eu não sei quanto que tá, tá, galera? Tem capinha da Versace, que se eu não me engano tá R$ 99,00. Ela parece um puff, essa... Parece uma almofada atrás. Olha só, galera, aqui, ó. A Nelvivar e Pandora tá saindo com 50% de desconto qualquer um. Também tem pulseira. Agora só tem essa aqui da masculino. Não tem mais aquela outra que você coloca os pingentes. Mas tá saindo R$ 99,00, tá? Aí tem várias coisas aqui. Tem também da Via Uno, ó, galera. Tá o mesmo valor, R$ 7,990. Aqui, ó, da Guedes também R$ 5,99 nessa outra cor. Aí já tem esse detalhe diferente. Olha o cinto da Lacoste aqui, que lindo, galera. Vindo essa capinha. Saindo R$ 199,00, você vai ter os 20%, vai sair R$ 160,00 aí o cinto da Lacoste. Legal demais. E também tem esse chaveiro da Calvin, ó, grandão. Saindo R$ 99,00. Ó, galera, aqui é separadinho. Por exemplo, ó, R$ 33,00. Ali R$ 34,00, R$ 35,00. Enfim, aí vai separadinho. A parte masculina tá lá embaixo. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Mas seguinte, eu vou tentar mostrar um de cada marca. Porque quando for, por exemplo, o salto da mesma marca, normalmente é o mesmo valor, tá? É meio que um padrão. Então eu vou tentar mostrar um de cada marca. Por exemplo, olha que bonitão. Schultz, tá, galera? Quem conhece aí Schultz, sabe o valor aí do salto deles. Tá saindo R$ 149,00. Você ainda vai ter os 20% de desconto. Tá? Os 20% em cima. Não sei quanto que vai dar. Vocês vão fazendo os cálculos aí que eu tô aqui no meio da gravação. Acabo não conseguindo, ó. Morena Rosa, R$ 149,00 também. Tá vendo, ó? Olha o sapatinho da Schultz aqui, galera. Que coisa mais linda. R$ 149,90. Olha os detalhes. Agora o saltinho da Arezzo. Olha só, R$ 149,00 da Arezzo. Tá, galera? Vamos fazendo os cálculos aí. R$ 149,00. Você vai ter os 20% ainda em cima aí, ó. Capo d'arte também. Olha só o Mr. Cat aqui, galera. Que bonitinho. Saindo R$ 99,00 com os 20%, vai sair R$ 80,00 aí, ó. Minha mãe falou pra eu mostrar esse aqui pra vocês. Que é parecido com o meu. É parecido, mãe? Quanto que tá esse aqui? Mamãe mandou o beijo. Acho que é like, né, mãe? Beijão da mamãe vale um like. Vale um like. Eu sei que vale. Eu sei que vale. É da marca... R$ 159,00, tá, galera? R$ 4,99,00 da Dumont. E tem esse aqui também da Guess, que essa aqui tá sem preço. Ah, esse aqui? Ah, tá aqui, ó. R$ 4,59,00, ó, da Guess. Tá, galera? Essas aqui tem os 20% na loja toda. Luz da lua, R$ 5,99,00. Galera, eu queria mostrar, mas não vai dar tempo. Tem muita Polo. Tem muita camisa, tá? As camisas tem desde, ó, R$ 7,990,00 da Apollo Wear. Tem também, vamos ver outra marca aqui, ó. Yacht, tá saindo R$ 119,00. Tudo isso vocês vão botando os 20%, tá? Ó, Fórum, já de flanela, saindo R$ 219,00. Tá? Vamos ver aqui. Acostamento. Que é um dos melhores tecidos que eu já vi, é da camisa da Acostamento. Nossa, é muito bom o tecido deles. Aqui tá tudo sem preço. Ah, tá aqui, ó. R$ 139,00 da Acostamento. Menos dos 20%, tá? Olha a camisa da Colt aqui, ó. R$ 239,00 de flanela. Ó o Polo da Fatal, R$ 7,990. Quem gosta, aí tá muito legal o preço. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, Wrangler, Polo, R$ 109,00. Coca-Cola, R$ 119,00. Olha que bonitinha. Tá? Mais ou menos essa faixa de preço, galera. Tem da Polo Wear, por exemplo. Que vai tá R$ 49,90 da Polo Wear, ó. Só que você vai ter 20% de desconto em tudo aqui, tá? Vamos botando todos esses valores que eu falei. Vocês vão botando 50%, é, 20%. R$ 49,90 da Polo Wear. 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 R$ 49,90 da Polo Wear.